Vem aí, dia vinte e dois de abril, sábado, Mega B-Day, Watilajin, local, Chácara Águia no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada, Mega Iluminação, Top DJs e aquele velho som automotivo que vocês curtem. Ingressos antecipados, homem, vinte reais, com copo promocional, mulher, cinco reais. Venha desandar em grande estilo. Like this, 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 like this, 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 this Vem aí, dia vinte e dois de abril, sábado, Mega B-Day, Watilajin, local, Chácara Águia no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada, Mega Iluminação, Top, DJs e aquele velho somo automotivo que vocês curtem. Ingressos antecipados, homem vinte reais, com copo promocional, mulher cinco reais. Venha desandar em grande estilo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.